Legal Há muito tempo havia um monge que era extremamente preguiçoso e pobre ao mesmo tempo Ele não queria fazer nenhum trabalho duro, mas costumava sonhar em ser rico um dia Ele conseguia sua comida pedindo esmolas Certa manhã ele recebeu um pote de leite como parte das esmolas Ele ficou extremamente encantado e foi para casa com aquele pote de leite Ele ferveu o leite, bebeu um pouco e colocou o restante de leite em uma panela E ele queria que aquele restante virasse coalhada E por isso ele deixou aquele leite para que convertesse em coalhada E ele foi dormir Logo que começou a dormir, começou a imaginar a coalhada e o sabor dela Ele sonhou que se ele pudesse ficar rico de alguma forma, todas as suas misérias desapareceriam Seus pensamentos eram dirigidos para aquele pote de coalhada que ele começou a preparar E ele continuava sonhando De manhã, o pote de leite se converteria em coalhada Aí ele poderia pegar aquela coalhada e separar o creme e assim fazer manteiga Aí da manteiga pronta, se ele aquecesse, ele poderia transformar ela em gui E com o gui, ele poderia ganhar algum dinheiro Com esse dinheiro, ele poderia comprar uma galinha A galinha, com certeza, colocaria muitos ovos Que clodiriam e virariam novas galinhas E essas galinhas poderiam botar cada vez mais ovos E assim ele teria sua própria granja E ele continuava pensando Se eu vender todas as galinhas, aí eu posso comprar uma vaca E assim posso tirar o leite da vaca e ter uma leiteria Se as pessoas das cidades comprarem o meu leite Eu ficarei muito rico e comprarei joias O rei, quando ficar sabendo que eu tenho as melhores joias Com certeza, vai comprar todas as joias de mim Eu serei tão rico que poderei me casar com uma garota Excepcionalmente bonita De uma família rica E em breve, eu teria um lindo filho E se ele fizer alguma travessura Eu ficarei muito bravo e vou lhe dar uma lição Vou pegar uma taquara e dar uma lição nele Enquanto ele está tendo esse sonho Ele pegou uma taquara que estava ao lado de sua cama E acidentalmente bateu no pote E todo aquele leite derramou no chão Aquele monge acordou e ficou frustrado E assim é a vida de uma pessoa que é preguiçosa Ela fica sonhando com diferentes possibilidades Mas tudo seria mais rápido Se ela trabalhasse e junto com o trabalho independência do Senhor Supremo Às vezes quando sonhamos Com coisas materiais Que venham de forma fácil Pode acontecer que assim como em nosso sonho Vem de forma fácil Vai também de forma fácil Da mesma forma que ele derrubou Todo o leite que deu origem As suas divulgações Vem de forma fácil Vem de forma fácil